Música Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e a aula de hoje tem esse fundo aqui, não é à toa. Vocês estão vendo aí alguns alimentos, não é? E a pergunta que eu faço para vocês, que é o tema da aula de hoje é Qual a função dos alimentos? Você aí de casa tem alguma ideia do porquê que você se alimenta? Ah, professora, isso é fácil. A gente vai se alimentar por quê? Porque a gente tem algumas necessidades. Beleza, e que necessidades são essas, né? Quais são as necessidades do nosso corpo que nos faz buscar esse alimento? Olha a imagem. A primeira delas aí é o quê? Para sermos ativos. Então, para a gente fazer atividades como andar, correr, brincar, a gente precisa de alimento. A gente precisa também o quê? Devido às nossas funções vitais, como até mesmo a própria respiração. Além disso, a gente tem a proteção contra as doenças. E o papel principal desses alimentos é o quê? É fornecer a energia. Então, é essa energia que vai ser vital no nosso organismo para desempenhar todas aquelas funções. Eu comecei a falar com vocês sobre necessidades, né? A gente já viu que o corpo vai demandar de necessidades especialmente para o quê? Fornecer energia para a gente desempenhar as funções. E que necessidades são essas? Vamos ver. Nós vamos ter três tipos de necessidades. Necessidades que chamaremos de energéticas, ou seja, vai desempenhar funções de energia, né? Como, por exemplo, andar, correr, se exercitar. E também aquecer, como um isolante térmico. Então, necessidades de construção, nós somos feitos de quê? De células. E toda célula, a gente pode comparar a nossa célula, o nosso corpo, como uma casa. Então, cada tijolo dessa casa seria como uma célula do nosso corpo. Então, essa construção, ela também vai vir da onde? Dos alimentos. E o nosso corpo, ele também terá necessidade de proteção e regulação. Que vai ser basicamente o quê? Contra as doenças. Vai ser basicamente a função de proteger esse corpo contra as doenças. Então, são essas necessidades que vai fazer com que nós nos alimentamos. E aí, eu pergunto para vocês, né? Qual é a principal chave que o corpo sinaliza? Olha, eu estou com uma necessidade aqui. É claro que vai ser o quê? A fome, né? Então, a fome nada mais é do que o sinal de que o nosso corpo dá, dizendo, ó, estamos aqui precisando de um alimento. Devido a diferentes funções que a gente desempenha. Então, a gente vai ver agora o que tem nesses alimentos que vai fazer todas essas funções. Sejam elas de energia, sejam elas de construtora ou sejam de reguladoras. Vamos lá. Então, para atender as demandas do nosso corpo, a gente vai se alimentar, porque dentro desses alimentos, eles vão ter o quê? Nutrientes. E quais são os nutrientes, né? Que são encontrados nesses alimentos, nessa gama de alimentos? A gente vai ter aí três tipos, três grupos de nutrientes. Nós chamaremos de nutrientes energéticos, aqueles nutrientes o quê? Que vão dar a energia. Os nutrientes reguladores, que vão ser para atender aquela necessidade de quê? De regulação para resistência a doenças. Enquanto que os nutrientes construtores, como eu já mencionei, para atender a demanda o quê? De construção, ou seja, para formar e reparar as nossas estruturas, né? As nossas células e os nossos órgãos. E dentro desse grupo de nutrientes, a gente vai ver o quê? Que tanto os nutrientes energéticos, construtores e reguladores, eles vão ser encontrados em vários tipos de alimentos. Então, a gente tem aí os alimentos sendo classificados como proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais. E são esses alimentos, né? Do nosso dia a dia, que a gente vai conhecer, cada um deles, que vão desempenhar essas funções. Sejam elas energéticas, construtoras ou reguladoras. Cada tipo de alimento tendo uma demanda maior, né? Seja de energia, construção ou regulação. Então, para a gente resumir, nós temos os alimentos energéticos sendo os carboidratos e os lipídios, né? Os alimentos que têm essa função energética, que vão fornecer energia. Já os alimentos com a função de construção, ou seja, de reparação das nossas células, nós teremos as proteínas, os lipídios, água e os minerais. E os alimentos, né? Com a função de proteção, de combate, né? As principais doenças. Para manter o nosso corpo saudável, nós teremos as vitaminas, a água, os minerais e as fibras. E aí, você saberia me informar quais são os alimentos, né? Que são carboidratos, que são proteínas. Mas, professora, onde eu encontro todos esses nutrientes, né? Já que o meu corpo demanda, né? Seja função energética, seja função construtora ou reguladora. Eu preciso me alimentar de carboidrato, de proteína, de minerais, de vitaminas. Onde é que esses nutrientes são encontrados? E é isso que a gente vai ver agora. E vamos começar pelo carboidrato. Os carboidratos, eles vão fornecer a energia necessária para diversas funções do corpo. Eles também ajudarão na musculatura e no sistema nervoso central. Nós teremos aí diferentes carboidratos que vocês já devem conhecer, né? A gente tem aí os pães, os bolos, os refrigerantes, os biscoitos, sendo chamados de carboidratos simples. Já a batata doce, as frutas, a aveia, são chamados de carboidratos complexos. Mas, professora, que raio de carboidratos simples e carboidratos complexos são esses? A maioria dos carboidratos, né? Quando eles são digeridos pelo nosso intestino, quando eles fazem todo o processo de digestão, eles vão ser quebrados em açúcar, tá bom? E esse açúcar vai ser disponível no nosso sangue para fornecer energia às células. O que que acontece? Quando a gente tem alimentação de um carboidrato simples, a gente tem uma quebra muito mais rápido. Consequentemente, esse açúcar, ele vai ser disponibilizado em grande quantidade no nosso sangue. E quando a gente tem um alimento complexo, um carboidrato complexo, essa digestão, digamos assim, essa liberação do açúcar, ela é muito mais lento. E olha aí o recadinho que a colega está trazendo para vocês. Os carboidratos em excesso, especialmente os simples, eles vão gerar esse acúmulo de açúcar no corpo. E podem desencadear algumas doenças e também o aumento de peso. Então, galerinha, cuidado com esses carboidratos simples, que eu sei que aí todo mundo gosta de um bolo, de um refrigerante. Porém, a gente tem aí esse excesso de açúcar que vai ser disponibilizado no sangue, causando diabetes, que é uma doença muito complicada. Beleza? Vamos para o próximo, que são as proteínas. As proteínas, elas na verdade vão auxiliar no crescimento do organismo, na reprodução e na substituição de células e também atua no desenvolvimento da inteligência. Nós teremos duas fontes de proteínas, as fontes de origem vegetal e as fontes de origem animal. Então, a gente consegue observar que as carnes, as conhecidas carnes, sejam elas de boi, de frango, de peixe e também os seus derivados, como o leite, como os ovos, são fontes de proteína. E a gente também tem as proteínas de origem vegetal. Ou seja, aquelas pessoas, pessoal, que não comem carne, por exemplo, são vegetarianas ou veganas, elas não ficam sem esses nutrientes. Elas conseguem se alimentar com proteínas de origem vegetal. Olhem aí, vocês têm a soja, vocês vão ter a lentilha, vocês vão ter uma gama de proteínas de origem vegetal sem necessidade de consumir o animal. E agora, chegou a hora das gorduras, melhor, os lipídios. Eles são bem conhecidos também. Olhem aí. Os lipídios, eles vão auxiliar no desenvolvimento e manutenção do organismo e também atuam como reserva de energia, isolante térmico e no auxílio da absorção de vitaminas. Ou seja, apesar da gente achar que as gorduras são muito ruins, a gente tem as gorduras que são boas e tem sua importância no nosso organismo. Então, a gente precisa se alimentar, claro, que em quantidades moderadas e depende do tipo de gorduras. Vamos conhecer esses lipídios. Os lipídios têm aí duas classificações, né? Os lipídios têm as fontes boas, que são fontes naturais, e têm as fontes ruins, que são basicamente as industrializadas. Então, a gente tem as gorduras que a gente vai chamar de gorduras trans, né? Que vão ser de difíceis digestão no nosso organismo e o acúmulo dessas gorduras ruins pode sim causar problemas até no nosso sistema circulatório, entupindo nossas veias. Então, a gente tem como gorduras ruins as frituras, o chocolate, o sorvete. E a gente vai ter como gorduras boas o quê? O azeite de oliva, a gente tem abacate, a gente tem algumas carnes, como até mesmo o salmão. Então, a gente tem que fazer algumas opções. Quando a gente pode, a gente pode escolher as gorduras boas, em contrapartida das ruins, justamente pelo fato de ser mais saudável para a saúde do nosso corpo. A gente agora vai para uma outra categoria, que a gente vai falar das vitaminas. A gente vai trazer aí agora as vitaminas, e elas têm muita importância no nosso corpo. Então, a gente tem a vitamina A, que ela é muito importante para a saúde dos nossos olhos. E se a gente olha essa imagem ao lado, a gente vai ver as fontes de vitamina A. A gente tem a cenoura, a gente tem os ovos. Já a vitamina D, ela vai prevenir o ractismo, né? Que vai ser esse enfraquecimento dos ossos. Então, ela é muito boa para o nosso sistema ósseo. E se a gente olha para essa outra imagem, a gente vai ver as fontes de vitamina D, além do sol. A gente também pode ter aí a ativação da vitamina D pela absorção dos raios solares nos horários determinados. Já a vitamina E ajuda na reprodução. E a vitamina K, ela vai prevenir as hemorragias, né? Ela vai atuar ali na coagulação. Então, a gente tem aí diferentes fontes de alimentos que podem ser encontradas essas vitaminas. Então, vocês conseguem perceber que os alimentos, eles estão repletos de nutrientes que vão ser fundamentais para a nossa saúde. Que vão desempenhar diferentes funções e vão auxiliar nas diferentes necessidades do nosso corpo. Por isso, é muito importante a gente ter uma dieta, o quê? Bem diversificada, uma alimentação diversificada. Porque se a gente só se alimenta de um determinado tipo de nutriente, o corpo, ele vai ter necessidade de outro nutriente também. Então, a gente tem sempre que ter uma dieta balanceada e equilibrada. Para a gente finalizar a aula, a gente vai falar agora dos sais minerais. Os sais minerais, eles vão ser elementos químicos que vão estar dentro do nosso organismo com diferentes funções também. Então, a gente tem aí o exemplo do cálcio, né? Na saúde dos nossos ossos. A gente tem o fósforo, a gente tem o ferro, o iodo, o sódio, o potássio, o zinco, o magnésio. E a gente consegue perceber os diferentes alimentos que esses minerais, eles vão ser encontrados. Então, como exemplo, né? O cálcio, que auxilia na saúde dos nossos ossos. A gente vai ter sempre o quê? Presente no leite, presente nos ovos, presente nos derivados. Já o ferro, que auxilia na circulação sanguínea, ele vai ser encontrado aonde? Nos principais vegetais, né? Mais escuros, no feijão, em algumas carnes, como o fígado. Então, a gente tem aí uma gama de minerais com as suas funções e aonde são encontrados nos alimentos. Bom, gente, apesar da aula ser de alimentos, a gente está falando aí de diferentes nutrientes, a gente não pode esquecer de quê? Da água, né? Porque a água, ela também vai desempenhar uma função muito importante no nosso corpo. Ela vai dar esse equilíbrio no nosso corpo, ela vai levar, desencadear todos esses nutrientes também às células. Então, vamos ver algumas funções da água que também fazem, faz parte, né? Se a gente parar para pensar, da nossa dieta. Então, a gente tem aí esse papel fundamental nas reações vitais do organismo, tendo essa função de regulação. Então, a gente vai ver aí as diferentes funções, como a regulação da temperatura corporal, como, por exemplo, a lubrificação das articulações. E também a gente vai ver o quê? A quantidade de água que a gente tem em algumas partes do corpo, ou seja, todo o nosso corpo, ele é feito de água, né? Ele tem um percentual muito grande de água. E por isso, pessoal, que os médicos recomendam que a gente tem que beber, no mínimo, dois litros de água por dia, justamente para ele atuar junto com todos esses alimentos, né? Tudo com todos esses alimentos que a gente viu, que são repletos de nutrientes. E aí sim, você ter um excelente funcionamento desse corpo aqui. Bom, a aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!